O que é ser alguém tolo? Você já fez essa pergunta? Pois é, tolo é aquele que prejudica alguém que te beneficia. O capítulo 25 de 1 Samuel começa com um referencial muito importante. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Nós temos uma referência cronológica, histórica, muito importante. Samuel, o profeta do Senhor, morreu. Durante todo esse tempo que nós analisamos e estudamos esse livro de 1 Samuel, nós vimos que Samuel foi usado por Deus para ungir dois reis, o primeiro e o segundo rei de Israel. E a morte dele, atestada nesse versículo inicial, marca a grande virada da vida de Davi, no sentido de Davi ser o próximo rei de Israel. Nós temos, a partir desse capítulo, até o fim do livro, toda a derrocada final de Saul e a ascensão narrativa de Davi, que vai culminar com a sua entronização, ou seja, ele ser rei de todo o Israel. Mas, a partir desse momento, nós temos uma história bem interessante. Nesse tempo em que Davi está no deserto de Maom, Davi e os homens de Davi percebem que existe alguém muito rico morando nas redondezas. Ele possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Davi, ele estava lá e ele estava até servindo como uma proteção contra eventuais ladrões e contra eventuais malfeitores ou pessoas que estivessem à espreita para roubar os bens desse grande rico chamado Nabal. E Nabal tinha uma mulher chamada Abigail. O nome Nabal é importante na sua leitura desse capítulo porque Nabal significa tolo. Tolo ou tolice é algo que Nabal vai fazer e você vai entender porque no início eu disse que tolice é você prejudicar alguém que te beneficia. A história é a seguinte, Davi busca um certo auxílio de Nabal dizendo o seguinte, olha, nós estamos aqui, nós protegemos aí os seus bens, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem, pessoas que nos deem alimentos, nos sustentem. E diante desse pedido, Nabal é muito seco e ignorante. Ele diz assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores porque deveria eu pegar meu pão e minha água e minha carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Era uma clara manifestação de arrogância, mas também Nabal não sabia direito quem era Davi. A situação ficou tão ruim e o bando de Davi junto com Davi ficaram tão irados que Davi faz uma promessa solene. Deus castigue Davi e o faça com muita severidade caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Diante dos benefícios que Nabal ele experimentara do próprio bando de Davi, Nabal ele paga com outra moeda. Abigail, que é esposa de Nabal, tem um papel fundamental para mediar a grande crise instalada entre Nabal e Davi. Veja o versículo 14 que diz, Vendo que o seu marido, tolo como era, tinha feito a maior besteira do mundo, Abigail se apressa em juntar os mantimentos que ela poderia juntar e Abigail toma a decisão corajosa. Ela, como mulher de Nabal, aquele que havia insultado na sua tolice Davi e o seu bando, ela vai ter um encontro com Davi. Versículo 23, Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. E ela disse, Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mal Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o senhor me enviou. A insensatez, tolice, são coisas suficientes para destruir a sua vida. Você não ter a sensibilidade de reconhecer aquelas pessoas que foram bondosas para com você, as pessoas que te beneficiaram, as pessoas que te ajudaram. Veja que esse tema tem uma relação muito grande com aquilo que nós vimos no capítulo anterior. De Davi, por sua lealdade, poupar a vida de Saul, o rei. Essa lealdade, essa sensatez que Davi demonstrou, foi justamente aquilo que Nabal desconhecia como prática de vida. A tolice leva a pessoa apenas a considerar os seus próprios benefícios, os seus próprios ganhos. Nabal diz para Davi o seguinte, olha, quem é você? Você acha que eu vou dar meu pão, meu gado, para você que mal chegou aqui e nem conheço quem você é? Nabal não sabia quem era Davi. Não sabia que Davi e os seus homens haviam tratado com bondade os próprios funcionários, a quem Nabal pretensamente queria beneficiar. Nessa tolice e nesse ato impensado, Nabal, ele quase é morto pela espada de Davi, se não for a intervenção da mulher sensata chamada Abigail. Mas o que acontece é que depois de Abigail obter o favor de Davi, ela volta e conta para o marido. E o que acontece? Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa com o banquete do rei. Ou seja, na sua insensatez, Nabal estava ostentando aquilo que ele tinha, não ajudando Davi que precisava. Ele estava alegre e bastante bêbado e ela nada lhe falou até o amanhecer. Olha só outra expressão de sensatez de Abigail. De manhã, quando Nabal já estava em plena consciência, sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado com uma pedra. Cerca de dez dias depois, o senhor feriu Nabal e ele morreu. É muito interessante nós olharmos os eventos narrados nas sequências dos capítulos. Veja, se nós compararmos mais uma vez esse incidente com o que aconteceu no capítulo anterior, nós vemos que Davi, ele decide não matar Saul, porque o ato de tirar Saul do reino dele era algo que Davi sabia que só Deus podia fazer. E aqui, nessa narrativa posterior, Davi, pela intervenção de Abigail, a mulher sensata, não mata Nabal. Por quê? Porque a vingança de Davi pertencia, na verdade, a Deus. Deus exerceu a sua justiça, fazendo com que Nabal morresse de paralisia dessa forma. Muitas vezes, nós somos tempestivos em fazermos a justiça com as nossas próprias mãos. E fazer isso é um ato de tolice, tolice tão grande quanto aquela demonstrada por Nabal. Mesmo sendo humilhado por Nabal, Davi tem a consciência de que, por causa de tudo que aconteceu, pela explicação que Abigail deu, ele não deveria sujar as suas mãos com o sangue de Nabal, aquele que, por causa da sua tolice, pagou o preço da tolice com a sua própria vida. Davi, sabendo que Nabal fora por Deus morto, ele engrandece o Senhor, porque esse ato era um ato, na verdade, que reverte a humilhação que Davi havia passado. Era um ato do próprio Deus honrar Davi diante de todas as pessoas. Davi recebe Abigail como uma das suas novas mulheres e Davi, ele avança, avança para, novamente, no capítulo de número 26, ser perseguido por Saul pela última vez. Mas aqui o ponto é de nós refletirmos se nós temos vivido uma vida tola ou uma vida sensata. A tolice que nos faz olhar para nós e para o nosso conforto e não reconhecermos o benefício de outras pessoas. Que nos faz sermos leais a nós mesmos apenas. Ou se nós estamos vivendo uma vida sensata. Uma vida como aquela expressa por Abigail, que diante da tolice do seu marido tentou reverter aquela situação. A sensatez que fez com que Davi, ele desistisse de matar Nabal e confiasse no juízo de Deus. A tolice, ela cobra um preço muito caro. A tolice, ela nos leva a tomarmos decisões impensadas e rápidas que podem destruir a nossa vida. A sensatez que vem do Senhor torna o nosso coração calmo e sereno. Para contemplarmos aquilo que Deus tem como propósito. E quando nós, eventualmente, somos afligidos e até humilhados, nós não precisamos nos preocupar. Porque, de fato, se nós pertencemos a Deus, é Deus que ele vinga a nossa causa. E é Deus que, no último instante, honrará cada um de nós. Confie no Senhor, a maior atitude de sensatez é você não dar ouvidos às suas paixões e ao seu acesso eventual de raiva. Mas é você, com o coração sereno e tranquilo, confiar em Deus e saber que Ele está com você, agindo em você e também por meio de você. Que Deus te abençoe ricamente e nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.